Na passarela, caindo a ligar Então vamos lá para mais um Perguntas e Respostas de Carnaval Pra você não mandar mal Ai, eu sou boa de rima também, Brasil Se tudo tá errado, já sabe, Luís Só boa de rima, rapaz A câmera não tá identificando minha cara, meu filho é aqui, ó Então vamos lá, Maricota Qual a Pergunta do vídeo de hoje? Pergunta número 1 Ele falou no primeiro encontro brincando Que não pode pedir pra namorar agora Porque está perto do Carnaval E aí? Eita, Giovana Eu não sei Só pergunta, pô Deixa eu pensar Ah, estamos aqui num date, né? Rodou o vinho Ai, tô adorando conhecer você Mas você sabe, né? Tá perto do Carnaval O quê? Vem aqui falar sobre esse vídeo, meu amor Me ajuda, vem aqui O Léo falou O cara quer bagaceira Se ele tá buscando isso pra vida dele Você vai ficar esperando Sentadinha no sofá, minha cara colega Você fala pra ele É mesmo? Você é desses que pensa dessa forma? Hum, vou ter que anotar menos uns pontinhos aqui pra você, hein? Vai perder um partidão Vai perder um partidão Não, não fala isso não Não, meu amor Vai perder um partidão? Não Ai, que suou aqui agora Se você ainda tiver aqui semana que vem A gente conversa Boa! Então tá bom Se você é desses que perde uma oportunidade por causa do Carnaval Vai lá, moren Né? Se você, quando voltar, eu ainda estiver disponível A gente pode ver se se fala, né? Se ainda rola alguma coisa Boa! Próxima! Ah, pergunta número dois Tirar foto no Carnaval Pode diminuir o meu valor? Depende, né? Se você tirar foto com um monte de homem sem camisa E todos bonitões, fortões e tal Talvez, se você tiver ali um flerte em mente Se tivesse rolando alguma coisa Ou se tivesse alguém interessado em você Que você nem tá sabendo Esse cara vai pensar Ela está nessa vibe balada Nessa vibe acabação Bagaceira Hashtag bagaceira Não, brincadeira Sempre tente fazer o exercício de pensar o contrário Então, você tá interessadinha num cara Você ainda não falou nada com ele Não puxou assunto nem nada Porque você tá esperando passar o Carnaval E aí, você foi acompanhando o Carnaval dele Pra ver de qual é E percebeu que lá no Carnaval Ele tirou foto Com as meninas vestidas de enfermeira Com as meninas vestidas de taxista Com as meninas vestidas de mini O que você ia pensar? O que ia passar pela sua cabeça? Uau, será que ele abordou todas essas mulheres? Será que rolou alguma coisa entre ele e elas? Não ia passar alguma coisa desse tipo na sua cabeça? Então, talvez o mesmo também aconteça Com o homem que esteja interessado em você E que ainda não te abordou Por estar esperando o Carnaval passar, por exemplo E ó, os homens pensam nisso sim, tá? Eu lembro que quando eu conheci o Léo Eu ia pra uma despedida de solteira Em São Paulo A gente mora em Brasília, né? Então, eu tava muito empolgada com essa viagem Eu tava achando muito legal Mas não porque eu tava na vibe pegação Ou alguma coisa nesse sentido Mas porque realmente eu tava achando muito inusitado Viajar pra uma despedida de solteira Ir pra balada, um monte de mulher Tava achando isso bem legal Então, eu tava ansiosa, feliz, empolgada com isso E o Léo, apesar de querer me pedir em namoro Ele não tava com a intenção de fazer isso antes da viagem E só depois Acabou que deu tudo certo Ele me pediu em namoro sim, antes da viagem Era tudo que eu queria Foi lindo, foi fofo, foi maravilhoso Mas, é, não lembrei daquela música Foi bom, não, não, valeu Lembra? Você inventou agora? Não! Lindo, qual é aquela música de carnaval? É, foi bom, valeu, adeus, sabe? Não vou chorar Não vou me arrepender Então, às vezes, isso pode passar pela cabeça de um homem Vou passar, vou esperar passar o carnaval Para abordar essa mulher e ver se rola alguma coisa Qual sua intenção em postar foto? Ah, minha intenção é mostrar que eu me diverti pra caramba no carnaval Que eu conheci um monte de pessoas Que eu conheci um monte de homens Quais são, né, as consequências disso? Então, é lembrar que o seu Instagram, o seu Facebook É sim uma vitrine da sua vida, né Uma vitrine de quem você é É um currículo, vamos dizer assim Que é analisado E que pode, sim, trazer algumas ideias erradas pra pessoas Se você não tá nem aí pro que as pessoas estão pensando Ótimo, poste tudo o que você quiser Agora, se você tem a intenção de ser estratégica com as suas redes sociais Avaliar o que você posta É, sim, interessante para fins estratégicos, ok? Sem contar aquelas fotos de fantasia de enfermeira sexy Médica sexy, dentista sexy, bombeira sexy Tudo sexy Exatamente, ainda tem isso Porque isso aí vai mexer com a imaginação de um cara Pensa o seguinte, eu quero postar pra quê? Pra mostrar que a minha vida é ótima? Que eu viajo pra caramba? Realmente as pessoas precisam saber disso? Pensa se esse é o seu maior objetivo mesmo Eu já andei passando uns carnavais aí Em Salvador No Rio, naqueles bloquinhos e tal E a minha escolha era por Não postar tantas coisas assim Eu postava com as minhas amigas, uma coisa ou outra Um pôr do sol ali, aquela coisa que deixa no ar o que você tá fazendo Mas sem mostrar exatamente o que você tá fazendo Justamente pra que deixe esse mistério aí E que pode render inclusive conversas do tipo Ah, eu vi que você passou carnaval numa praia Onde era? Então já dá até espaço pra uma conversa Olha aí o que é ser estratégica Nas redes sociais Então pense nisso, cara colega Pergunta número 3 Luisa, por favor, dê dicas de como chegar no flerte Por mensagem usando o tema de carnaval Boa! Carnaval é um excelente momento Pra gente puxar assunto Pra gente flertar Pra gente abordar alguém Começar uma conversa Pra tudo isso Carnaval e datas comemorativas de maneira geral São excelentes No carnaval o que fazer? Perguntar onde o cara vai passar o carnaval Perguntar se ele curte carnaval Ou se ele tá correndo de carnaval Fazer alguma brincadeira Do tipo Carnaval, sim ou não? Né? Você manda uma mensagem pro cara do nada Falando carnaval, sim ou não? E o cara fala Como assim sim ou não? Tipo, quem é essa pessoa e tal? E de alguma forma Isso pode gerar sim um assunto E é uma forma diferente De você puxar conversa Que não comece com o tradicional Oi, tudo bom? É, então É, eu vi que você postou, né? É, aham Sabe aquela coisa Que você não sabe muito bem como falar? Você acaba falando qualquer coisa Ou coisas que qualquer pessoa falaria? Então Quando a gente muda esse script E traz algo novo Isso se torna um diferencial Na nossa conversa Na nossa apresentação Estrategista do flerte Estrategistas do flerte Vemos por aqui Você é estrategista do flerte? Coloca essa hashtag aqui nos comentários Se você tá pegando essa vibe Essa mentalidade De estrategista do flerte Me conta aí nos comentários E já deixa o like O quanto antes você deixa um like no vídeo Mais legal é pra gente aqui Porque faz com que o vídeo Espalhe pra mais mulheres Porque o YouTube entende Que quando você dá like rápido O vídeo talvez seja muito bom E aí ele coloca lá nos destaques E tem mais visualizações E a gente faz mais mulheres E eles ficarem espertas E estratégicas Para ter um relacionamento inteligente Pergunta número 4 O Peguete perguntou O que eu vou fazer no carnaval Mas não me convidou pra nada O que eu respondo? Essa pergunta do E aí? Qual a boa do carnaval? É exatamente igual a Qual a boa do fim de semana? O que você vai fazer hoje? Eu até já falei isso Num vídeo aqui no canal Mas tende a ser de uma pessoa Ou que não sabe como puxar assunto E tá buscando só uma forma ali De começar algo Ou de alguém que tá entediado E tá vendo onde ainda Existe espaço pra ele Entrar e flertar E chamar pra sair Sabe assim? Então Essas duas possibilidades De uma maneira geral Eu vou pra essa segunda linha De que é um cara Que na verdade Tá querendo nada com você Ele só tá fazendo ali Xixi na portinha, né? Só levantando a perninha ali Xixi, postezinho É você no caso, né? E ele não quer nada com a dureza Não responda Esse tipo de pergunta Então O que você vai fazer no carnaval? Você fala Avaliando convites Avaliando possibilidades Alguns planos em mente Gente Aprenda a ser estratégica Para as suas respostas Igreja Luiz Amono É sério, gente Aprenda a não responder Respondendo Você não disse Nem que sim Nem que não Nem que vai viajar Nem que não vai viajar Nem que tá aberta Nem que tá fechada A uma possibilidade Você falou Que você tá avaliando Tamo aí Com alguns planos em mente Mas me conta Por que a pergunta? Olha Essa foi boa, cara Essa aí Merece estrelinha, hein Mari? Arrasei, né? Uhul Arrasou Nota 10 pra você Parabéns 10 Escola de samba É a avaliação Da escola de samba Como é que são as categorias Da escola de samba? Fala aí uma categoria Bateria 10 Cadê a plaquinha? Podia levantar Uma plaquinha aqui, né? 10 Gente, eu tô muito à toa hoje Meu Deus do céu À toa inspirada, né? E aí? Tem mais perguntas Ou acabamos? Por hoje é só Mas amanhã tem mais Gente, se vocês viram A mulher que vai vir aqui Arrumar minha casa amanhã Vai me matar Evany Eu te amo Eu juro Vamos ter que pagar aí Um bônus Para Evany Deixa seu like no vídeo Se você gostou Comenta e manda o seu grupo De viagem Do WhatsApp Lá que das suas amigas Você vai viajar junto com elas Já pode preparar aí Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau.